Como fazer espetinho de frango empenado é o que se vai aprender neste vídeo. Se não é inscrito, aproveita e se inscreva no canal. Ingredientes 1 kg de peito de frango cortado em roupas pequenas 2 limões 100 dente de águia bem amassada com 1 colher de sobremesa de sal e 2 colheres de sopa com óleo envelope de tempero pronto de sua preferência molho de pimenta vermelha a gosto 2 ovos batidos com 1 pitada de sal e 2 colheres de sopa com óleo 1 xícara de farinha de trigo misturada com 1 xícara de farinha de rosca óleo para frutar 1 dente de alho com casca palito para churrasco e papel toalha Esses são os ingredientes que você vai precisar Modo de preparo Primeiro começando a tirar o cheiro do frango Para tirar o cheiro do frango, deixe coberto com água e o caldo de 1 limão por uns 2 minutos Depois enche a água bem e escorre Tempere com o caldo do outro limão, o sazon, o molho de pimenta e os dentes de alho amassados com sal e óleo Mole os palitos de churrasco para evitar que queimem Aí você vai montar os peitinhos deixando um espaço entre os cubos de frango para não ficar cru no meio Passar nos ovos batidos e em seguida na mistura de farinha de rosca com a farinha de trigo Frita com bastante óleo Não muito quente para dar tempo de cozinhar o frango por dentro Depois de frito, colocar o espetinho em prato forrado com papel toalha para retirar o excesso do óleo Aprenda muito mais receitas resistíveis de espetinhos clicando no link abaixo na descrição deste vídeo